Desafio dos 100 agachamentos começando neste momento. Você tá preparado? Tá preparada? Ó, enquanto entra a vinheta, você aperta o joinha. Passando a vinheta, a gente já vai começar a treinar. Te espero. Ó, gente, se você chegou aqui, caiu de gaiato nesse navio, não sabe o que que é, tá rolando aqui no nosso canal um desafio de 100 agachamentos todos os dias de outubro. Como assim? 100 agachamentos por dia, é isso mesmo. Cada dia é um agachamento diferente. Se você entrou aqui agora, não tem problema, pode começar a partir de agora. Se quiser fazer os anteriores, estão todos salvos aqui no nosso canal também, beleza? Ó, já apertou o joinha? Podemos começar? Depois que você apertar o like, a gente começa. Então, vamos começar já, já. Tô acreditando, hein? Normalmente, nos agachamentos, o que que a gente faz? A gente pensa que agachamento é tudo assim, né? Mas existem variações, e a variação de hoje é um afundo, que é um pé na frente e outro atrás. E geralmente, quando a gente vai fazer algum movimento no afundo, a gente mexe a perna de trás. Hoje vai ser diferente, a gente vai movimentar a perna da frente. Então, presta atenção. Postura bem lindona, com o peito aberto, a barriga mais pra dentro. Faz a posição do agachamento do afundo pra mim, fazendo um quadradinho com a perna de trás e um quadradinho com a perna da frente. Mas ao invés de você, ó, vou fazer de ladinho. Ao invés de você mexer essa perna aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Ó, levantar essa e voltar. Levantar essa e voltar. Aí a gente conta 50 com uma perna e 50 com a outra. Minha galera vai me ajudar a contar aqui, pra gente poder conversar. E eu vou te dando as dicas técnicas de segurança e dando também as opções de baixa intensidade pra você durante a aula. Beleza? Bora! Pisa atrás, levanta seu calcanhar, acorda e vamos começar. Desci e comecei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Rapidinho. Sete, oito, nove. Não para. Dez. Olha pra mim. Quando eu saio do chão, eu volto tocando primeiro a ponta do pé no chão. Pra amortecer a queda, tá? Então, ó, toquei a ponta, voltei. O calcanhar tem que encostar, porque é ele que te empurra pra cima. Beleza? Então, vai lá. 11, 12, 13, opção, 14, sem levantar tudo, 15, entendeu? 16, beleza? 17, 18. Ai, meu Deus do céu! Tá pegando fogo nas duas pernas, na de trás e na da frente, eu sei. Vem, quanto mais rapidinho você fizer, mais rápido acaba. É desafio! Por isso que chama desafio, gente, porque não é pra ser fácil. É pra ser intenso, é pra ser desafiador. Vem, em cima e volta, em cima e volta. Força! Não me abandona! Eu sei que você tá querendo parar aí, porque eu também tô querendo parar aqui. Vem! Quantas faltam? 44? 45? Mais 5? 4, 3, 2, e 1. Ai, pelo amor de Deus! A gente não pode parar. Se a gente parar pra pensar, a gente não faz. Então, troca a perna. Põe a outra na frente. Geralmente, a segunda perna é mais difícil. Lembra? Sempre falo, porque a gente já trabalhou ela um pouquinho. Então, ó. Calcanhar fincado no chão. Ponta do pé atrás. Levanta o peito. Arruma a postura. Desce. E valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manda ver, não para! Pontinha do pé tá tocando o chão primeiro. Não tá esquecendo de empurrar o chão com o calcanhar. E ó, detalhe mega importante. Quando cai no chão, não é pra deixar o joelho entrar. Joelho reto. Cuida do seu joelho. A execução tem que ser perfeita pra você ter só resultado positivo com esse movimento. Gente, tá pegando a bunda aí? Menina do céu! Minha bunda tá pegando fogo aqui. E a coxa? Eu acho que esse aqui é um dos mais intensos que a gente fez, né? Quem tá comigo desde o início, pode falar aí. A hora que acabar, tá? A hora que acabar, você coloca nos comentários. Pra mim, esse tá sendo um dos mais difíceis. Pelo amor de Deus! Tá pegando a frente da coxa. Aqui e atrás também. 4, 5! 4, 6! 4, 7! 48! 49! Pelo amor de Deus! Gente, gente, gente! Gente! Ah! Vários comentários agora! E escreve, Carol, pra mim não foi tanto assim. Não foi tão difícil assim que nem você falou. Ou fala, Carol, não. Pra mim, esse também foi mais intenso. Pra mim, gente, acho que até agora foi mais intenso. Não sei se é porque eu não tinha o hábito de fazer nesse movimento, mas... Caraca, pegou o bunda, a perna, tudo, tudo, tudo. Uh! Ó! Esse apartamentão lindo, maravilhoso que a gente tá hoje. É um apartamento decorado de uma construtora aqui de Londrina, Paraná. Chamada Yoshi. Eles têm um showroom com decorados. Um mais maravilhoso que o outro. Venham conhecer, tá? Uh! Amanhã, de novo, tem agachando com o Carol Borba. E eu te peço, ó, Tim Cloro, não me abandona. Não me abandona que a gente tá no final. Reto, afinal, eu quero ver você concluir esse desafio comigo. A hashtag tá aqui pra você usar. Lá nas suas redes sociais. No Facebook, no Instagram. Posta você treinando comigo. Me marca. Eu vou ficar muito feliz de te ver, tá? Beijo! Se não for inscrito no canal, se inscreve. Amanhã a gente se vê. Tchau! Tchau! Tchau!